Ou você é a lavinha, ou é a irmã gêmea dela. Sou eu mesma, Diogo. Doutor Diogo. O que aconteceu? Entrei pra vida religiosa. É, estou vendo. Mas continuo trabalhando como enfermeira. E há quanto tempo foi isso? Bem, essa é uma longa história. Uma descoberta tardia. Eu mesmo me surpreendi com esse... Com esse chamado, por assim dizer. Mas talvez essas vocações que chegam na maturidade, assim, de repente, sejam até mais firmes. Mais conscientes. Mais lúcidas. É. Pode ser. Pode ser. Quer dizer que você, então, é uma freira agora? É. Bem, eu não fiz os votos perpétuos ainda. Devo fazer ainda esse ano. Ah, bom. Então, quer dizer que enquanto você não fizer os votos perpétuos, você pode cair fora daqui a hora que quisesse. Desculpe. Desculpe. É que eu estava acostumado a falar com a Lavine que eu conhecia. Não com essa que eu estou conhecendo agora. Com essas roupas. Tudo bem. É isso mesmo. Enquanto eu não faço os votos perpétuos, se eu me arrependesse e voltar atrás, eu posso fazer isso sem pecado. É. É inacreditável. Se alguém me contasse, se eu não tivesse visto com os meus olhos, eu talvez não acreditasse. Acha tão difícil assim? Tantas mulheres percorreram um caminho totalmente diferente antes de se tornarem religiosas. Aqui mesmo eu conheci duas irmãs que se tornaram freiras depois dos 40 anos. Depois de viverem uma história... Uma história totalmente diferente da que elas escolheram para elas depois. É. Sim, eu compreendo. Isso pode acontecer com padres também, mas... Bom, é que eu nunca vi isso acontecer com uma pessoa tão próxima de mim.